Cheiroso bem trajado, mas o mar caiu no golpe O sorte, o sorte, o sorte, o sorte Cheirinho de perereca no cantinho do meu bigode O sorte, o sorte Cheirinho de perereca no cantinho do meu bigode O sorte DJ Marciel Silva, Daniel Dantas O sorte É língua, 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 tia Bigas fode, fode, fode É língua, 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 tia Bigas fode, fode, fode O sorte É mais uma 2G O bote tá fode, fode Tá beijando o meu peru Na hora do meu bigode Cheirinho de perereca no cantinho do meu bigode Vai, passa xereca no meu bigode É mais uma 2G O bote das fode, fode Tá beijando o meu peru Na hora do meu bigode Vai, passa xereca no meu bigode Tu aperta, eu assento Te chegando, eu tô descendo Pego o gin na geladeira Tá nas prate, pra valer Fode, fode, pra caralho Melhor posição de fato Vai amor que tá gostoso Desse jeito eu gosto fácil Vem me botar com pressão Já tô molhadinha cheia de tensão Nós dois embrasado fumando balão Fudeu na hidro, tá muito bom Me faz de gostoso Hoje é o teu dia de sorte Vem me foder gostoso Hoje é o seu dia de sorte Vai ser desgraçado BG, Marciel Silva, Daniel Dantas Me faz de um movimento Vem que eu tô querendo Se tu bora tudo dentro Me dá pra sair de piroca Deixa a minha rosa ser tardia Vem me sentando no talento Rebolando o meu talento Me dá pra sair de piroca Deixa a minha rosa ser tardia Me dá pra sair de piroca Rebolando o meu talento Vem me sentando no talento Mas chegando, pouca xereca Te apete o meu movimento DJ nós envolvido No Brasil, uma liga